tudo de bom é coisa de um minutinho você faz essa sobremesa e pode ser feita com qualquer fruta vamos lá ver como que eu fiz então a gente vai usar banana eu coloquei aqui três porque pode ser que é duas ou três depende do tamanho da banana do tamanho da taça porque eu tô usando essa tacinha né menorzinha então os amendoim e um iogurtezinho um copinho que eu vou colocar em cima pode ser de qualquer sabor esse aqui tem um de coco tem um de morango mas eu vou usar só um para as duas tacinhas então vamos lá vou cascar as bananas olha gente então eu casquei e piquei de rodelinha mesmo ó bem simplesinho né então vou servir nas duas tacinhas então eu vou escolher esse iogurtezinho de coco para colocar em cima então vou colocar em cima dos dois das duas bananas gente fica maravilhoso delicioso você pode usar com qualquer fruta que você tiver mas qualquer fruta mesmo então a gente é uma sobremesa vacti vupti mesmo maravilhosa e nutritiva então agora você vem com os amendoim e esse amendoim aqui ele já é torrado e descascado ele só não tá moído tá inteiro mas eu acho uma delícia mastigar ele assim também nas frutas mas se você quiser também moer ele né tem vários jeitos de você moer eu prefiro assim vou mastigar fica ótimo fica maravilhoso eu gosto também você pode experimentar fazer assim para você ver super fácil né gente super fácil coloca aí nos comentários depois o que você achou coloque aí para mim e tudo de bom até o próximo vídeo tchau tchau